Olá pessoal, eu sou o João Aleite, mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Hoje nós falaremos sobre o PERMA Profile. Então, essa é uma versão do PERMA, a gente vai revisar a origem do modelo do PERMA, do instrumento, a evolução que ele teve para chegar nesse novo modelo, onde se avalia o florescimento. E aí essas derivações que existem, o pessoal hoje cita, o PERMA-V, que está relacionado à vitalidade, o PERMA-G, a saúde. Então, hoje vai ser um vídeo mais curto, mas a gente vai esclarecer o que esse novo modelo traz. Mas não é tão novo assim, porque ele, na verdade, o artigo foi publicado em 2016, das autoras que criaram essa nova escala. Mas só agora a gente está falando sobre esse modelo aqui no canal. Ok? Então, fique ligado aí, vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o PERMA-PROFILER. Onde ele pode ser encontrado, ele já está adaptado para o Brasil, então essa escala já pode ser utilizada para quem quiser fazer uma medição do florescimento, para entender como é que está o seu bem-estar, entendeu? É uma escala que já foi testada cientificamente, inclusive pelo laboratório da PUC, ao qual eu pertenço, o Laboratório de Psicologia Social. Então vai ser interessante, apesar desse vídeo ser um pouco mais curto, mas eu vou apresentar toda essa escala evolutiva do modelo, desde a fundação da Psicologia Positiva. Ok? Fica comigo, vamos lá. Então vamos fazer a lembrança do modelo lá, quando teve a fundação da Psicologia Positiva. O Sérgio não veio com aquele conceito da felicidade autêntica. No Brasil, a edição do livro foi em 2004. Então o modelo começou com três fatores, com três variáveis. Positive Emotions, que eram as emoções positivas, onde a pessoa focava lá a questão dos momentos prazerosos que ela tinha, as emoções. E a gente tinha um engajamento, a capacidade da pessoa se dedicar a algo interessante e o significado. Então esse significado também estava dentro daquele modelo que inicialmente foi o PEN. Um modelo que foi estabelecido dentro de um conceito mais de felicidade autêntica. Esse modelo, depois, ele acabou evoluindo. Que aí veio em conjunto aqui, na edição de 2011, Brasil, do livro Florescer. Então foi um conceito mais abrangente. O que entrou de novo? O aspecto das relações, relações positivas. O ser humano tem essa necessidade de se conectar com o outro. O nosso eu social, ele traz essa necessidade de ter uma relação e, obviamente, estabelecer uma relação positiva, construtiva. Um outro aspecto foi o Accomplishment, que são as realizações. Então o Seliman entendeu que esses dois elementos, essas duas variáveis, necessitavam ser incorporadas no modelo para quem tivesse uma visibilidade da pessoa alcançar o seu ápice, o seu desempenho máximo, o melhor nível possível de bem-estar, o que ele chamou de florescimento. Então, as realizações é justamente olhar para a sua vida em relação àquilo que você conseguiu concretizar. Dá aquela satisfação quando a gente faz alguma coisa, às vezes, por menor que seja. A gente faz um negócio assim, quando a gente sente que aquele negócio está completo, aquilo foi concretizado, dá um senso de realização. Isso é bem positivo. E aí, depois, veio essa questão em 2016. Essas autoras, a Julie Butler e Margaret Kerr, em 2016, publicaram um artigo no qual elas fizeram uma revisão do modelo do PERMA, do instrumento que tinha, incluindo outro fator e outras variáveis que não estavam incluídas. Isso, de certa forma, acaba meio que sendo um desdobramento daquilo que eu passei para vocês da segunda onda da psicologia positiva. Aquela questão de a gente começar a ponderar também os aspectos negativos, emoções negativas. Então, isso tudo acabou, talvez, culminando nesse trabalho das autoras de buscar incluir novas variáveis no modelo. Esse artigo foi publicado no International Journal of Wellbeing, um jornal sobre psicologia positiva e bem-estar. Então, está aqui. E depois, na descrição do vídeo, você vai poder encontrar, é só clicar lá que você vai ver essa referência e vai encontrar o artigo. Ok? Então, gente, o que é esse PERMA Profile? O PERMA Profile continua congregando aqueles cinco elementos do PERMA, emoções positivas, engajamento, relações positivas, significado e realizações, e trouxe outras variáveis. Dentro dessas variáveis tem um pacote do que o pessoal tem chamado do PERMA GAP, que é o Health, Saúde. E tem uma outra autora que chama de Vitality, que é de Vitalidade, porém, utilizando os mesmos itens que carregam o aspecto da saúde, que são dessas autoras. Então, elas foram as autoras que efetivamente incorporaram novos itens no modelo do PERMA. Então, isso está lá dentro do site, que é o site atrelado à Universidade da Pensilvânia, é o Positive Psychology Center. Então, você vai ter a referência também aí na descrição do vídeo. Você pode clicar e você vai ser direcionado para lá. Então, você vai ter lá acesso à página da autora, de uma das autoras, esclarecendo quais foram os países que já fizeram tradução, como é que a escala deve ser interpretada, quais são os itens. E eu coloquei também, tive o cuidado de colocar o link do nosso laboratório aqui da PUC, o Laboratório de Psicologia Social da PUC, que o meu orientador, inclusive, fez parte dessa adaptação para o Brasil. Tiveram umas duas autoras e uma doutora também na PUC que trabalha com a gente no laboratório e que fizeram essa tradução. Então, também no link do laboratório vai estar lá tudo em português. Vocês podem ter acesso à escala, saber como é que ela deve ser medida, como é que você calcula os itens. E aí você vai ter uma medida que já é suportada por métodos científicos para saber como é que está o seu bem-estar, de uma forma geral, como é que você está em relação a esse aspecto dessa teoria do florescimento. Então, o que essas autoras incorporaram fora aquilo que já tinha no PERMA? Elas incorporaram emoções negativas, o que não tinha no modelo. Lembra que o modelo, ele preconizava lá emoções positivas, agora a gente tem emoções negativas. Então, nós temos lá três itens que relacionam, que contabilizam emoções negativas. Se você se sente ansioso, com raiva ou triste. Então, lá no laboratório, no site do nosso laboratório, você vai ter referência como é que isso deve ser calculado. Outros dois itens que foram incorporados, um sobre solidão, com solidão você se sente em sua vida diária. E aí o que acontece? Isso é interessante porque isso gera um contraponto, aquele fator das relações positivas. Então, se você tem um índice muito alto de solidão, isso tem que ser algo que você tem que prestar atenção. Isso remete muito àquele estudo que eu já citei para vocês, para quem acompanhou o curso de psicologia positiva no canal, falando sobre a questão do estudo de Harvard, o que faz uma vida boa. Então, esse estudo continua até hoje, ele foi iniciado na década de 30, para avaliar o que efetivamente faz as pessoas terem felicidade e bem-estar na vida. E uma das conclusões é que essas relações que a gente constrói, as relações positivas ao longo da vida, elas são essenciais. Então, esse ponto da solidão é um ponto importante. Se ele estiver muito alto, a gente tem que prestar atenção e trabalhar isso aí. Outro aspecto foi colocado um item relacionado à felicidade de uma forma mais geral. Então, ela contabiliza naquele score geral do PERMA. Então, quando você vai lá contabilizar, você vai ver que nas instruções, ele estabelece que esse valor da felicidade geral, ela contabiliza no PERMA de uma forma geral. Então, pessoal, além dos itens que já foram citados, entra esse bloco aqui que as autoras chamaram da saúde física. O que geralmente acontece é que os autores que estão citando, as pessoas que apresentam esse modelo, falam que é o PERMA-H, e a própria, uma das autoras cita em seu site essa questão do PERMA-H, é que está relacionado a esses três itens relacionados à saúde física. Então, quando os autores fazem estudos e o pessoal cita essa questão do PERMA-H ou até mesmo o PERMA-V, todos eles se remetem a esses três itens que foram estabelecidos por essas autores. Então, os três itens são esses. Como é que você identifica como é que está a sua saúde, o quão satisfeito você está com a sua saúde física, e o como é que você se compara em relação a outras pessoas de mesma idade e sexo. Então, tem essa comparação. Então, tem essa referência do site de uma das autoras para você acessar. Ela cita essa questão do PERMA-H, quais foram os países que já tiveram a sua tradução comprovada cientificamente. Mas, para quem quiser acessar isso de uma forma mais simplificada, tudo em português, com as orientações, todo o questionário do PERMA em português, são 23 itens. Então, é um questionário curto que dá uma visão bem ampla de como é que está o seu nível de bem-estar, o seu florescimento. Então, eu acho que vale a pena, é interessante. E se vocês têm uma medida confiável, que já foi testada no Brasil, seguindo parâmetros científicos. Então, eu recomendo para quem quiser ter essa visão de como está o seu florescimento, até se vale a pena investir em algum aspecto de formação ou novas práticas para você se sentir melhor e aumentar esses níveis. Mas, eu acho que é uma referência positiva. O que traz a gente nessa questão de como o modelo evoluiu. Ele começou lá com três fatores, e hoje já está, de uma certa forma, com seis fatores, envolvendo emoções negativas, solidão. Isso traz uma mensagem que eu acho que é positiva e interessante. Eu lembro daquele ditado que a vovó falava, não ponha todos os ovos no mesmo cesto. Então, é um modelo que traz muitas variáveis. Então, é importante a gente investir dentro do possível, da situação de vida de cada um, do momento. Investir nessas variáveis que compõem esse florescimento, esse bem-estar. Por quê? Porque, às vezes, o negócio não está bom de um lado, mas, como você está vendo o outro, é aquela história. Quando você tem cinco investimentos, ou quatro, às vezes, um está bom, dois não estão, mas os outros dois estão segurando a onda. Então, se a gente pende em investir só em uma coisa, só vou investir nas minhas realizações. Problema algum. Mas, chega um momento que aquelas realizações, às vezes, vão dar uma minguada, faz parte, são ciclos da vida. E, se você não tiver fortalecido, desenvolvido, trabalhado, emoções positivas, engajamento, relações, o seu nível de bem-estar, de florescimento, vai estar muito afetado. Então, é importante, é interessante, né, de ver que essa medida, ela é um tanto quanto complexa, não é uma coisa tão simples, fala, faz isso, acorda cedo, e faz ginástica, você vai ter um excelente, você vai florescendo. Não é bem assim. Então, existem muitos aspectos, existem muitas variáveis a serem consideradas. Então, é importante, né, você revisitar, entender um pouco disso e investir em você. Porque o que pressupõe esse modelo do florescimento é que você vai estar na sua melhor versão. Você vai produzir melhor, você vai ter melhores relações, você vai estar melhor fisicamente, psicologicamente, e os resultados na sua vida serão melhores. E o que vai pressupor também é você ter uma certa, vamos dizer assim, uma reserva de energia psicológica, né, para lidar com desafios, né, quando a gente está bem, aquela história, quando você está muito cansado, né, eu geralmente falo assim para a minha filha, eu falo, pô, filha, eu vou ter uma hora de escovar o dente, dez horas da noite, papai, não está mais paciência com essas brincadeiras, vamos, né, fazer as coisas aqui mais focado. Você está no início do dia, a energia está, né, você está revigorado, aí o seu nível de paciência é melhor, você consegue lidar melhor. Então, esses são os aspectos, né, que eu vejo em relação a essas variáveis do florescimento, do bem-estar. É importante a gente investir, né, porque fatalmente existirão momentos na vida que vão ser muito desafiadores, né, e quanto melhor nós estivermos para lidar com isso, os resultados serão muito melhores. Então é mais fácil, né, a gente passar por um desafio estando bem, com saúde, forte, bem mentalmente, né, do que já chegar no desafio todo estrupiado, né, mentalmente, fisicamente. Então, vamos cuidar, né, do nosso bem-estar, do nosso florescimento, incluindo agora a saúde física, que está mais clara nessa composição, nesse modelo de bem-estar, para que você tenha mais sucesso na sua vida, você seja efetivamente, na prática, a sua melhor versão. Ok? Se gostou do vídeo, deixe aí seu comentário, não deixa de repassar esse vídeo para as pessoas com quem você se preocupa e deseja mais florescimento. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus. Se gostou do vídeo, ok? Mendoza